Bom dia, bom dia aí meus amores, olha só, já deu quase Bertolini aqui no pátio do posto. Vamos que vamos, né? Vou mostrar aqui pra vocês. Ah, vou tirar esse litrão daqui, esse litro que tá só caindo. Deixa eu puxar, adivinha quem que tá aí na nossa lateral? O porquinho, gente. Ele nos encontrou aqui, ó, estamos indo pro mesmo local, ó. Vamos ali pro tal do Maceió. Hum, pra gente sair aqui, ó. Fazer uma manobrinha e tanto ali por causa do pedebreque, tá bem ali na bomba. Tá bom. Vamos que vamos. Vamos esperar o porquinho puxar. Ai, o pedebreque puxou ali. Agora tem outro. Vamos ver, vai dar certo aqui pra gente ver. Dá. Passa. Lambendo lá no espelho, ó. Bem pertinho, mas passa. E agora aqui. Aqui não dá. Vamos ver aqui. Não sei se não vai pegar, viu? Não sei se não vai pegar o peito da carreta. Não sei se não vai pegar o peito da carreta ou pegar ela pra traseira ali, ó. Aqui não tem que abrir. Essas carretas aqui são compridas. Se eu não me engano, é 15h40 aqui, ó. Valeu. Aí. Deixa eu fechar aqui, senão fica um sordo, né? Vamos que vamos. O porquinho vai junto conosco aí. Vamos ver se dá certo a gente ir junto, né? Porque a carga, a nossa carga é pro mesmo lado aí. E eu nunca fui pro Maceió, ó. Eu não conheço lá não, ó. E eu acho que vocês também não, né? Pelo menos pelo meu canal aqui, não. Eu vou aproveitar os embalos aqui, ó. Motora qualificado, ó. Foi fiel do aqui. Olha, eu passei a entupiar e já tava baixo. Aí agora, como eu não voltei pra ir, eu tive que completar. Você comprou agora esse óleo, né? Foi R$110. R$110. R$110 é 5 litros. É. Foi quase tudo. Não, pode derramar o resto. Aí eu passei e passei essa peça aí com o que? Ele tá... Lá em Tubiário já tava baixo. Então é 5 litros compradável ali. Caramba! E agora aqui, como é que vamos fazer? Pera aí. Mas não, aí um pouquinho de fico aí não dá nada não. Eu belei um tiquinho. Não dá nada não. Ficou uma coisa boa demais? Aí. No preço que tá, tem que ir até a última gota, né? Tem que aproveitar tudo. É, e bapos, o bapos, o bapos, o bapos, o bapos, o bapos, o bapos é real. É verdade. Caramba! Caramba! Tá bom? Tá bom? Valeu, viu? Obrigadão! Tá filmando? Agora esse aqui eu não vou levar não, porque se eu for juntar o trem, velho, não presta aqui. A cor que não tá nem eu lá dentro também. Descendo a serrinha aqui, ó, gente. Pra chegar em montes claros. Olha a coisa aqui. A gente tá escutando barulho, mas eu acho que é o meu ouvido já, viu? Escutando coisa demais. Só o barulho do freio motor mesmo, né? Cê tá doido. É, eu que tô escutando demais mesmo. Gente do céu, mas hoje a peleia tá bruta, viu? Saindo cedão do... É nóis! Saindo cedão ali do... Do BH, né? E a gente tá aqui ainda, ó. Cê tá doido! Muito acidente, gente. Teve um acidente ali que, olha, demorou pra caramba. É... Obras também. E aí... Deu uma atrasada, né? Mas tá bom. Fazer o que faz parte do show. Meu pai do céu, pensa num grude que não tá, né? Você gosta dele bem passado ou... Bem passado. Eu não cortei o mole também, não. É, não. Quando eu vou partir, ele tem que ter a barbona. É, caramba, é, também não foco, não. Ela sai de lado, ó. Ah, por isso que tá no lugar com a senhora, tá puxando a picheira pra cima. Aí, ó. Nós vamos deixar aqui pra não atrapalhar ninguém, né? Ah, a mesa do Pedrinho. Aí, ó, gente. A mesa do Pedrinho, ó. A ilha de São Bento do Sul, né? Que o Milindra trouxe aí pra nós. Tá bom. Tá bonita. Aham, tá ótimo. Eu vou... Eu tô com dois copos teu ainda ali, Portinho. Eu vou pedir só pra você quebrar, Portinho. É o maior trabalho. É o quarto que eu fiz copo aí. Mas tá gelado, né? Tá. Você quer que ele não tá pedrado, né? Eu acho que não. Ah, não. Deixa eu pegar aqui pra você ver. E o pão. Maravilha, mas tá com esse coco até agora. Aham, mas tá docinho, docinho. Eu acho que não tenho noção. Isso é Patrinho. Oi? Eu consegui o Patrinho. Consegui, aham. Só que eu não consegui do lado que você falou. Você falou pra quebrar aqui, né? Do outro lado. Do outro lado só. Ah, o bichinho é duro. Gente do céu. Essa... Tá, cuidar pra não se machucar aí, Portinho. Essa viagem, ó, foi o ó. Né, Portinho? Foi boa viagem, Portinho. Quase matei o Portinho. Ele não parou nem pra almoçar hoje, gente. Mas nós não almoçamos mais por conta do acidente, né? É, teve acidente. Obras na pista. Tem bichinho aí, rodando pra dar luz, ó. Aqui, ó. Ah, obrigada. Meu Deus, ele só fez... Olha, gente. Ele fez um furinho de nada. E eu quase me matei pra quebrar esse coco. Meu Jesus. Não, eu passei mais devagar. É, não, tá bom. Aí, gente, teve... Olha, pra rodar hoje foi bem complicado. Aí eu pensei, vamos ter que passar direto, né? Pular o almoço. Pra poder vencer o dia. Porque senão a gente não conseguia fazer nada hoje, né, Portinho? Não ia andar nada, né? Não ia andar nada. E a carga ainda... Pro meu lado, o agendamento tá muito apertado, né? Quer um gole? Não, quero. Tá gostoso. Bem doce. Não quer um gole, não? Não, quer nada. Eu tô tomando café. Não, eu tô tomando café. Ah, tá. Pra aguentar o trampo, né, Porquinho? O Porquinho chegou aqui a riar dos quatro pneus. É que judia, gente. Sem comer. Eu vim ali, olha. Ainda bem que a gente passou no mercado. Lembra que eu falei pra vocês? É difícil a gente parar no mercado. Você parou no mercado? Onde é que você achou o mercado aqui? Pra lá de Montes Claro, 30 quilômetros. Nossa, eu nunca vi. Lá naquela lombada eletrônica, tem um mercadinho do lado ali. Sempre eu paro lá pra comprar alguma coisa. E lá é bom pra comprar os trens lá. É? É. Sempre tem. Ah, então. Porque do bem horizonte, até ali, só tem ali, só. Não tem mais nenhum lugar que dá pra parar pra comprar. É, eu nunca parei ali, não. Nunca nem vi, olha. Bom saber, porque a gente, muitas vezes a gente passa necessidade, né, Porquinho? É. Passa necessidade, ó, porque não tem as coisas agora. Eu enchi minha geladeira ontem. Ah, eu ando dois dias caçando no mercado pra comprar um ovo e não acha. É. É desse modelo, ó. Deixa eu pôr aqui. Eu enchi minha cambuca. Se você quiser já ir fazendo o seu bolo, faz. Ah, eu quero, só quero lá com a minha mão. Vou pegar o sabão. Eu tenho ele do outro lado. Não, deixa eu pegar aqui, não precisa. Mais pertinho? É. Ó, gente, servidos, vocês também vão passar fome, né, junto comigo. É. Parabéns, vocês. Estão felizes. Obrigada. De vez em quando a gente tá bem junto. Aí ela grava uns filmes. Não, eu vejo vocês, não só você, como as outras meninas. Ah, brigadão. Aí eu sempre fico com o bife. Ele veio aqui colher. Vamos com o outro café, né? Vamos com o bife de galinha? É. Boa noite, vem. Essa é boa, bife de galinha. Então, gente, agora eu quero me despedir aí de vocês, né? Agora é só cair nos dois metros, descansar aí, porque amanhã tem mais, tá bom? Então, tá sendo bem corrido, né? Corrido pra caramba, gente, bem cansativo. Tô com o rosto, assim, bem cansado. Sei que chega no final de tarde, chega a noite. Eu tô com a fisionomia, assim, ó, só o bagaço. Mas tá bom. É assim mesmo. Pra gente vencer é assim, né? Tem que, ó, lutar. Correr atrás dos seus objetivos. Viram? É, ou melhor, ouviram? Não liguem, é o cansaço, acaba até trocando as palavras. Gente, então é isso aí. Eu quero que vocês tenham uma excelente noite, que Deus abençoe a todos, né? Agradeço a companhia de vocês e amanhã tem mais. Não percam a nossa novelinha da vida real, tá bom? Então, beijo, beijo e fiquem com Deus. E aí E aí E aí